Fala galera, fala meus pequenos gafãs, tudo bem com vocês? Eu tô trazendo mais um vídeo aqui no canal, Android Game Musical e hoje, hoje estamos com mais um vídeo de react e hoje vamos reagir a o clipe que é, eu não sei se é clipe né, a música que a galera lançou que é Capitão, que tem várias pessoas, tem um Obro, tem o Seroth, tem o Maile, tem o Mau Mau, então, tem o Japão, sou bem, sou no fundo, então, é só isso mesmo, já vai descer no seu like, se inscreve no canal, se você gosta do canal, já vai descer no seu like, se inscreve no canal, ative as suas notificações pra não perder nenhum vídeo e comenta a ideia de vídeo, porque a gente tá sem ideia de vídeo, comenta aí nos comentários. E sem mais delongas, vamos começar. E gente, já vai descer no seu like que o clipe tá muito legal, na verdade, o clipe fica muito bom, então, esse clipe foi bem feito. Todos os clipe da Garena é bom. Gente, esse clipe tá muito bom, então, vamos assistir. aqui. Todos os cortes. Ó, já começa com aquelas quindas da casa de papel, ó, aqui, padrinha, E a primeira vez com real isso aqui, quando nada. Enfim, isso é a vitória. crimes, defensores. É sério, Kenna, eu **elizador. Eduardo é sem unleash, defensores que vocêon ihrem shilip, sobran Redtick. Não, mas o que não? Não, mas o que? E o Fifari tá dominando o mundo É outro do pergunto, o professor disse pra mim Cara, é na Fifari, tô com a mochada aqui Vem, 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 vai Vem, 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 vem Vem no bruxo, fala do meu Bora aqui, bora, dá-lhe quietade E aí, Fiozinho, como foi? Então, o que foi isso aqui, velho? Eu só queria ver se eu sei mais Primeiro, basicamente, cidadã Tu aqui tem superpa, é a conta de remada Prova de falta, prova de mala O vento também mata, pergunta pro arrago Cai na banca, é establido Gota na mostra, aqui sou clipada Esse gato me pode, MP40 Minha taxa de 95, por arrago Toda vez é a mesma coisa, hein Sempre falando de taxa de capa Sempre falando de campeonato que ganhou Sempre mostrando o vídeo de capa Pera aí, vamos fazer algo novo E aí, no pro, tem alguma ideia aí? A minha ideia é essa aqui Pega a visão Quem não conhece os três famosos do meu Amiga Mandra que original Que veio lá da zona sul Campeão mundial Camisa do Timão Não dá Só dano vermelho, irmão Não dá, eu sou Eita Não vai ser apelhado Mesma coisa Mas não dá, irmão Só apelhado Capilhudo A vara do meu Que me brilho cansado Meu parceiro só peito Hora Chanda na cá O caba tem dois dedos Pó, vale, vai vira Climado Penta na cá O peito também mata O peito da borracha Chanda na cá O caba tem dois dedos Pó, vale, vai vira Climado E acabou, peraí, 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 bom, com a tela de fundo, vou aumentar aqui a tela, para vocês verem melhor, pronto, sobre o clipe, eu tenho uma, primeiro vou falar uma coisa, agora eu não entendi esse lance, no comecinho da música, um cara disse, é, Garena Free Fire nunca foi só um joguinho, aí do nada, um cara chega e fala, e vem jogar nosso joguinho com essa lógica, Corrige isso, Garena, gente, Thiago não dá para falar mal nesse vídeo, que está muito bom esse vídeo, é bom, olha, a edição, muito boa, a música, muito boa, Tudo muito boa, parabéns, Garena, foi muito bom, e a gente pode reagir hoje, é só o caso, se vocês acharem do like, e vejam esse vídeo muito, para a gente reagir, tá, beleza? Comentem os comentários, que ideia de vídeo, que a gente tem no blog também, deixe os comentários, e fazer essa ideia de vídeo, a gente pode dizer até seu nome, tá? Só do comentário, dá coraçãozinho, então, pode comentar à vontade, comente, e a gente vai dizer o seu nome no vídeo, porque a sua ideia foi não sei quem, aí, a gente vai estar fazendo falar do nosso vídeo, tá bom? Então, mas eu acho que é só isso, né? É, e vai ter reality de hoje, a sua capa, que você vai reagir, que você nunca, é, eu nunca fiz, eu não quis escutar, é, cara, eu vi, mas eu te comi, aí eu vi que a gente passou álcool em gel, Então, tchau, gente, esse foi o vídeo, eu já ganhei um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações E fui! Tchau, gente! Uhul! Errei!